Boa tarde, 13 horas e 15 minutos, está no ar o Vale Urgente para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. E hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2012. Eu quero começar com o caso aqui, o caso que, aliás, eu disse, né, que o Departamento de Homicídios de São José dos Campos iria, ou a Polícia Civil, de uma forma geral, iria dar uma resposta imediata com relação a este crime. Lembra que mataram o professor, o Benedito Aparecido Vilela, professor de 61 anos, foi morto a facadas. Absurdo, né? Olha, não tem porquê eu estar com esse ponto aqui no ouvido se não funciona essa porcaria. Pega isso aqui. Não funciona, não tem porquê eu estar com esse negócio grudado aqui no ouvido, me enchendo o saco. O professor foi morto a facadas em Monteno Lobato. Essa fotografia que a gente mostra aí. O professor de 61 anos foi assassinado e olha, como se não bastasse era procurar uma agulha no palheiro. Quem poderia ter praticado essa barbaridade, hein? Aí começam com esse negócio, olha, foi facção criminosa, foi não sei o que lá. O povo fala demais também, né? Mas a polícia foi lá para esclarecer e trouxe aqui a resposta imediata. Agradecer aqui o investigador Alexandre do Departamento de Homicídios. Agradecer aqui a todo o pessoal da DIG, né? Empenhado de São José dos Campos e principalmente os policiais de Monteiro Lobato que auxiliaram na investigação também. Não contente em dar mais de 10 facadas desse homem aí, eles tiraram gasolina da moto dele, uma Titan 150. Essa moto, né? A moto dele estava parada lá, tiraram a gasolina e jogaram no corpo dele e meteram fogo. Até onde chega um negócio desse, hein? Eu acompanhei esse caso aí, foi no dia 6, né? De janeiro, foi isso, né? Dia 6 de janeiro, crime bárbaro já solucionado. Eu quero ouvir aqui do investigador Alexandre como é que eles chegaram até esses indivíduos responsáveis por esse crime bárbaro. Esfaquearam mais de 10 vezes com vontade de matar realmente, né? Tiraram a gasolina e puseram fogo no corpo. Achando que aqui é Brasil, aqui eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai esclarecer? É, engano seu. Policial que trabalha direito merece elogio aqui. Quero ouvir do Alexandre, como é que chegaram até esses caras aí? É, mais um caso aí inicialmente registrado como homicídio, mas durante as investigações aí percebemos que foi um roubo seguido de morte, o que o pessoal conhece como laprocínio. Testemunhas nos relataram que essa vítima, ele mantinha alguns encontros com jovens ali da região e conversando com essas testemunhas, elas apontaram duas pessoas que teriam se encontrado na noite do fato com a vítima. E houve um desentendimento e esfaquearam e atiaram fogo na vítima e subcaíram alguns pertences dela. Ontem, essas pessoas, esses menores, foram ouvidos aqui em delegacia e confessaram o crime. Os policiais de Monteiro Lobato também tiveram participação na elucidação desse caso? Sim, foram essencial. Inclusive, a informação veio deles. Nós apoiamos e a ocorrência foi feita aqui pela DIG. Eu acho interessante o trabalho de investigação, que o cara que mata, o cara que pratica o crime, ele acha que ele nunca vai ser descoberto. Ele acha que a polícia inteira, que tem policial que não gosta de trabalhar, isso tem mesmo, isso é fato. Você tem o mundo inteiro, tá cheio disso, né? Até nos Estados Unidos tem isso. Mas se acha que a polícia vai deixar isso pra lá, eu não sei. A polícia vai investigar, vai esclarecer e eu vou divulgar aqui. Bom, o menor, os envolvidos, na verdade, eles contam de livre e espontânea vontade como praticaram esse crime. Eu quero agradecer aqui o juiz da Vara da Infância e da Juventude, muito obrigado, viu, doutor Marcos Vasconcelos, se me falha a memória, muito obrigado, excelência, por ter colaborado e facilitado sempre o nosso trabalho aqui. Coloca eles contando aí, pode colocar aí, o indivíduo, ele conta com detalhes, riqueza de detalhes, como ele matou e com requintes e crueldade. Pode rodar com exclusividade. Bom, nós fomos lá conversar com ele, negócio do galo. Daí ele pegou e começou com safadeza, daí você tá na sala. Nós quem? Eu e o Leonardo. Daí nós tava sentado na sala, daí começou com safadeza, daí começou a apertar, daí eu falei, não, você foi... Ele quem? O Benedito. O Benedito? Ele faz o que? Você sabe? O que que ele faz da vida? Não. Daí eu tava conversando com ele, daí ele pegou e falou assim, não, não vou dar dinheiro nada pra vocês, não. Daí foi uma hora que ele soltou, daí eu corri na cozinha e peguei a faca. Daí ele veio pra cima meu, daí eu peguei e dei uma facada nele. A faca pegou onde, o primeiro golpe? Pegou aqui, ó. O pescoço? É. Daí ele pegou, eu ia catar uma máquina que tava em cima da mesa, daí pegou e tacou na minha mão, daí na hora que ele tacou, caiu a faca na minha mão, daí o Leonardo vem, segurou ele por trás, sim, e não tá nada, pegou ele e caiu no chão. Daí eu peguei e enchei de facada. Aí depois eu peguei gasolina e meti fogo. Foi você? Foi. Quantas facadas você deu nele? Ah, daí mais ou menos, foi uns 10 ou 11 facadas. 10, 11? É. E o seu amigo fez o que? Meu amigo, a única coisa que ele fez foi na hora que ele foi pra pegar a faca na minha mão, ele segurou ele só. A gasolina você arrumou onde? Tava na moto dele. Tirou? Deu tempo de tirar a gasolina? Deu. E isso ele já tava morto? Já. Eu tirei a gasolina, peguei a toalha da mesa, joguei em cima do corpo dele e peguei e joguei a gasolina na metade do corpo dele. Eu peguei e atiei fogo nele. Não falou pra ninguém isso? Não. Matou em sã consciência? Não, em sã consciência. Dura isso, né? Pior da história. O que ele falou, ele tá apertando, né? As partes íntimas. Apertando os ovos do cara, pronto. O cara ficou em vontade e matou. Informação exclusiva. Informação exclusiva. Informação. Você acha que isso aí justifica tirar a vida de uma pessoa? O que você vai saber agora aqui que sirva de exemplo pra todos vocês que porventura tem um filho envolvido numa situação dessa, né? De crime. E depois passa o pano. O pai, os pais, não podem de forma nenhuma concordar com uma situação dessa. Eu não concordo. Se Deus me livre e guarda de um filho meu praticar um crime, ele vai ter que pagar, entendeu? Porque eu trabalho pra caramba. Eu tenho certeza que o pai desse garoto também trabalha pra caramba pra sustentar os filhos. E ninguém tem o direito, né? Você pode ser pobre, meu. Mas não existe, né? Como válvula de escape, você matar, roubar, entendeu? Tirar a vida de uma pessoa. É incentivo, será isso aí? Por parte de quem, hein? É impressionante, né? Vocês vão ouvir agora o depoimento de um pai. Eu tenho que dar os parabéns aqui pro pai de 57 anos, desse garoto, que ficou transtornado, revoltado. Eu não vou colocar aqui imagens da revolta do pai, quando ele ficou sabendo na delegacia que o filho tinha matado o professor. Porque a lei não permite. Mas ele ficou revoltado e partiu pra cima do filho. Falou, você está me envergonhando. Coloca o pai pra falar. Eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva. Dei mesmo umas porradas na cara dele. O senhor ficou, não gosto desse tipo de coisa. O senhor ficou revoltado quando o senhor não sabia que ele tinha praticado esse crime? Não, não sabia. Desde o dia que ele não me fala nada. Ele ficou quietinho e não me falou nada. O senhor ficou sabendo aqui na delegacia? Fiquei sabendo aqui na delegacia. Eu nunca concordei. Eu nunca concordei com esse tipo de... O senhor é um exemplo de pai, né? E qualquer filho do senhor que pratique um crime, que tire a vida de uma outra pessoa... Se ele confessou, é pau nele. Eu meto o pau, mano. Eu não tenho doca. Ele tem que pagar o que ele fez. Se ele fosse preso, ele que pagasse o que ele fez. Não tinha nem um pouco de remorso. Não tenho, porque eu trabalho. Ganho pouco. O meu sustento. Tenho uma idade avançada. Nunca roubei. Por que ele vai roubar agora, sendo que ele passa do bando melhor? Eu pedindo na rua, ele passa do bando de melhor. Estou sem mantimento, estou sem nada mesmo. Mas o seguinte, eu não tenho coragem de pegar e roubar. Agora, meu filho que vem envolvido no meio... Cacete nele, cara. E esse sentimento que o senhor tem agora é um sentimento de tristeza? Como é que é? De raiva. De raiva. De raiva dele, de tristeza e raiva que ele fez ao passar aqui. Eu fui muito triste, Luiz. Muito triste. Muito triste, muito abalado. Sei como a mãe dele vai receber a notícia dessa. O senhor sempre lutou pelos seus filhos? Sempre lutei pelos meus filhos, cara. Nunca deixei. Lutando e outro, tenho neto lá ainda, que eu trato de neto. Tem três netinhos lá, que eu trato os três netinhos. Batalho, trato os três netinhos. E o cara me faz uma dessa aí. O senhor trabalha do quê? Eu não passo a mão na cabeça, eu trabalho de caseiro. Pô, eu ganhei 320 reais por mês. Ele sempre fez o possível para cuidar do seu possível. O senhor diz para esses pais que protegem uma coisa dessas? É que não protejam. Eu não protejo que mais tarde pode ser contra você mesmo. Contra o pai mesmo. O pai nenhum deve proteger os filhos. Exemplo de pai. Eu sei que é doloroso para ele. Ele deixou que as lágrimas rolassem sobre sua face. Não conseguiu conter as lágrimas que tomaram conta do seu rosto. Ele, no momento, não sabia como a esposa ia receber essa notícia. Isso é pai. Doído porque é filho. É sangue do sangue dele. Mas não concorda com o erro. O cidadão de boa índole, ele não concorda com as coisas erradas. Parabéns, viu? O senhor, com essa idade, ganhando 320 reais por mês, sustentando seus filhos. Ele tem cinco filhos e três netos. Todos ele cuida. É caseiro em Monteiro Lobato. Essa foi a maior decepção da vida desse homem. Parabéns, viu? Que sirva de exemplo para você que protege o seu filho que é vagabundo. Vou para o intervalo. Volto já.